E aí pessoal, tamo aqui, passando isso aí, tá? Passando aqui um vaqueiro aqui Opa senhor! Como é que tá as coisas? Primeiro E a vida de igado, como é que tá? Nós tamo levando aí devagarzinho, né? Fazendo umas loutes Tá fazendo umas loutes ainda? É Tá certo E... Como é que tá aqui, esse lenceiro pra cá? Tô vendo que tá usando uma mascarazinha Mas aqui não tá mais melhor por causa desse lenceiro Que as pegas de boi estavam mais poucas Deu uma parada, né? Deu mais uma parada Esses dias teve alguma por aqui? Mas nesses dias tá com um mês E já teve umas três pegas ou mais E foi? Hoje tem outra aí Tá onde? Tá tendo hoje? Aqui na jiboia, um pé de porteiro Jiboia pra frente aí? É Não sei onde é não Quando chega... Quando chega de uma subida que tem No termo de escândalo Aí quando tem a subida Aí tem um corredor Aí acaba deixa a pista E entra num corredorzinho Num corredorzinho aí A direita A direita Vai sair logo Mais pra frente eu me informo, né? É Pois até mais, viu? Eu sei lá Nenê Duqueira, tá por aí? Nenê? Sim Só nós segundos Só nós segundos, né? Só Valeu, um abraço, viu? Até nós todos Joaquim Gomes Joaquim Gomes Fazenda Vazinha dos Gomes Serrita, Pernambuco Beleza Um prazer também, viu? Você, prazer todo meu Você é o cara, viu, velho? Você aqui tá Quem tá levantando Nós pega de boas No estado de Pernambuco E de outros estados também Bom trabalho pra você Tudo de bom Beleza 516 Preparado Meta não pra agora Estamos na hora, mano Estamos na primeira Tração do Roqueira Tração do Roqueira Ganhado Dudu Valeu, vamos pra lá Tomar um lá Vamos lá Vamos pra lá Após a idê Após a idê Ganhar boi Segura Desligar ele Ganhar boi Bebado pro pau Autorizou Vai, Renato Dudu Vai, Renato Dudu Para aí Tudo bom? E aí E aí Vai, vai, vai E aí, irmão E aí, irmão E aí, irmão Na atividade Aí no Carneirinho Da hora Da hora Aí você apresenta O pessoal aí, viu? Vamos lá Galega O galego Do Flamengo Aí E aí, Marjor Como é que tá aí? Pega de boi Tá bom aí? Dia cedo Lá embala aí Vê, se eu quiser a bosta Olha aí Já marcou certinho já? Dia cedo de fevereiro Vamos lá E aí, Marjor Beleza 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 E o cansação Parece que queima, viu? Aí, ó Esse cabalho tá com o louco queimado E aí, Marjor Cadê esse cabalho queimado? Esse cabalho está fazendo Tudo que está se esportando Esse cabalho parrando ali dentro do lugar, é, Roça? É não Parando ali? Tô danito Ei, quem tem medo de boi é roca, né? Eu acho que o boi é boi de um pupi virado, assim Tão 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 Até mais, pessoal Valeu, Geraldo Um prazer, viu? Valeu Dá pra ver aí, dá pra tampouco Bora Diga aí Bora passar pra nós, que nós estamos tudo bem, mo Deboche 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 Vem lá Vem Ramon Vem 227 Uvo de cagado dentro do IFOG Vem lá Vem Ramon 227 228 Pedro Luciano Vem lá Vem Ramon Alô, Ramon Bota só mais dois lugares pra outro Viu, Ronaldo? Só mais dois pra dele Escavação, Lerreiro, né? Só mais dois, só mais dois Ok, pra trabalhar E aí, olha Achei E aí, galera Fica esperto, Lerreiro, né? Como é que tá a festa aí, tá boa? Eu não sei nem quem é o organizador Eu nem sabia da pega Eu vim passando ali e perguntei A gente tá tendo lá na riba Eu só me informei e vim pra cá Vem Ramon Bora lá, vamos Ramon Quem é o organizador aí? É Ronaldo Ronaldo? Vem Ramon, vem Ramon, vem Alain Alô Ramon, Manu, cadê tu? Tá marcando aí, né? Tá Vem Ramon, vem Alain Tem a festa, tá boa mesmo aí Tá correndo muito gado aí hoje? Tá Tá correndo muito gado aí hoje? Vai, graças Foi salgadinho Foi salgadinho? Foi embora Não foi não Deixa eu tomar aqui, pessoal E aí, Major Sistema, né? É, é Espera aí, né? Que é que você vai tirar aqui, né? Só aguardando essa boleta ali Fala jeito todo Cuidado do carro, vai Ramon Cuidado do carro, Zé da saúde Ah, boi Segura, segura, Zé da saúde Segura Ê, Rondê Se passei o vaquete, se ligado Se ligado, se ligado, viu, padre Ai, boi A tua vez aí Ah, certo Agora sim, autorizou Vaca de turista Eita, amor Eita, amor Eita, amor Eita, amor Bora, 235 TL, Felipe Alô, Felipe Prepara a toizinha, Abraão, 236 Prepara a baixinha, o profito Alô, Edgar Bora, tá em flu Bora, tá em flu Tá na posição Boi, Paduca, curral Segura o vaio no carro, menino Autorizou Aí, vizinho, irmão, marra, né? Vem, Tiano, vem, Felipe Vem, Tiano, vem, Felipe Aí, vem, Felipe Prepara a toizinha, prepara, Abraão Prepara a bastinha, o profito Alô, Felipe Alô, Felipe Alô, Felipe Alô, Felipe Alô, aí, o tal Vocês, não Prepara a jovem, Abraão, tem, Ricardo Segura o calte, é? Autorizou É, autorizinho, vem, Abraão, 236 Autorizinho, bora, Abraão, 236 Prepara 237 Bastinha, o profeiro Juninho do Trigue Boi pra frente, boi pra frente, boi pra frente Ainda ficou a cabeça aqui, ó Alguém aí, ó Chama, chama, bota pra frente Curral, alcançou Curral, alcançou Curral, alcançou Alô, Doga Alô, um de ferro Bota bem pra frente Bora, João, Doga Trabalhar no curral Bora, Antorizinho, bora, Abraão Tá no jeito, tá no jeito, Abraão Ó, o boi do Tá de merda aí, bichinho Ai, boi Tá no lado, pra tudo assim Vem, bora, do igual Segura, atrasou Vem, baixinho, é o profil Vem, vindo do trigo, 237 Alô, indicado na alofadura Vem, bora, 238 Alô, Valdei Santos Onde é o maior? Vem, baixinho, é o profil Vem, vindo do trigo, 237 Poxa, eu tava, ia procurando Ação, com relação com o Valdei Santos Fazendo a cobertura do evento aí Tá vindo lá da terra do Luiz Salgadinho Né isso, padre? Né isso, padre? Né isso, padre? Vem, bando, rezado Ó, tô vindo, bapendo, bau 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 Tô vindo, bau Na luta, né, velho Tô vindo, soltando, eu vou currar o Luiz Salgadinho Pra gente chegar aqui Vem, caldão 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 E aí, Marjor? 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 Deu certo? Perguntei onde é que tem uma pega de boi Disseram que tem na ribóia e nós estamos aqui Vamos aguardando o gado aí É quase quatro horas da tarde aqui E a chuva está chegando E não choveu mais nós do centro Pergador do carro, segura, segura, segura Atualizou Show Show de bola E aí, caralho Perguntei E aí, caralho World A CIDADE NO BRASIL 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 2,840, agora eu contato, que esse foi a decretão de género por aí. 2,840, 2,840, 2,840, 2,840. 4,840. 2,840, 2,840. 1,540. 2,840. 2,840. 2,840. 3,840. 2,840. 2,840. 3,840. Isso aí, Vakirama Vai deixando o like aí Nesse vídeo aí Passamos aqui em Saito, Pernambuco Vakirama, eu tô no pegado aqui Alex tá lá dentro E eu tô pegando algumas imagens aqui Mais próxima Mas a gente Fez belas imagens aí Agradecer a vocês Pelo like aí, deixa nos comentários aí Que achou dessa festa Show! E lá vem gado, viu? Eita porra Chama Mete o dedo lá, que é a minha What am I? Oh Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra